e essa aí que ano que é que ano que é essa a 2011 esses adesivos é muito mais da hora esses adesivos aí é da hora é esses aqui acho feio é essa 2012 não mas só a minha tá com 70 mil original eu já não troco ela vou ficar com ela porque eu já abri o motor eu sei que eu sei como é que tá entendeu eu também achei achei que o cara tinha mexido no velocímetro tinha diminuído a quilometragem mas o mecânico falou que está original carta da hora aí eu não vou mexer mais não mas é assim eu caí com ela é uma soltan que aí tá eu vou arrumando ela pouco entendeu o cara me derrubou é quebrei o braço o cara abriu a porta do meu lado é eu tenho um canalzinho no youtube lá depois se quiser seguir chama barbeiragem posse de caldo falou da olhadinha lá falou irmão o abraço prazer é isso aí o irmãozinho aí ó da face 2011 top né mano as amizades aí de do semáforo muito da hora o farol aberto tá atenção tira tá na roça não é tá olhada no farolzinho para nós tira o outro o outro também tá piscando irmão peraí que eu vou ver tá aqui então você tá piscando já sabe eu tô gravando e aí tá piscando irmão peraí que eu vou ver tá então se tá piscando já sabe que tá gravando já estamos nós aqui tiozão na correria das entregas você que tá pela primeira vez você já sabe não não sabe né você tá pela primeira vez tiozão você está no canal barbeiragem posse de causa é um canal que registra a rotina das entregas e de trânsito de um motoboy moto filmador é nós você tá escutando um barulho meio diferente aí tiozão é isso mesmo tio colocamos aqui o escape fortuna original tem laudo tudo né meu porque se tiver algum problema aí com a fiscalização de trânsito coisa né da polícia militar a gente tem o laudo e tal mas agora o barbeiragem posse de causa vai andar com fortuna tiozão tá de brincar tio para cortar de giro no corredor para os motoristas desatento tiozão é nós é tio fizemos uma revisãozinha de mil quilômetros trocamos óleo filtro agora tá show de bola de bola tiozão ó e verra tio agora ferrou tiozão barbú e tá doido a pessoa os motoristas já fica procurando o retrovisor quem é esse louco aí tiozão que tá acelerando a pessoa escuta aí tiozão barulho tá show tio a pessoa escuta aí Tchau, tchau. 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 E essa palavra aqui é muito bacana, Salmo 34, o último versículo, o versículo 22 diz, O Senhor resgata a vida dos seus servos. Todos os que nele buscarem refúgio serão absolvidos. Você viu o tempo do verbo? Você viu a condição de ativo e passivo? Aqui está falando que é o Senhor que resgata as nossas vidas. Não somos nós que nos auto-resgatamos, mas o nosso resgate. O resgate aqui está falando como se tivéssemos sido sequestrados e alguém pagou o preço pelas nossas vidas. Estamos sendo agora comprados de volta. Foi o Senhor que pagou o preço pelas nossas vidas. É Ele que está nos resgatando. Nós somos o passivo. Deus é o agente ativo nessa situação. Todos que nele buscarem refúgio serão absolvidos. Então, quando eu vou para Deus, eu serei guardado, protegido, absolvido, justificado, inocentado, declarado sem culpa. Isso é uma pessoa justificada diante de Deus. Eu busquei refúgio no Senhor e eu fui considerado inocente, sem culpa, absolvido, justificado. Amém? Ele já fez tudo. O que você precisa fazer é apenas receber o que Ele fez. Buscar refúgio nele como seu esconderijo. E a sua vida será absolvida, guardada e protegida. Amém? Que o Senhor tenha condições de te absolver e te resgatar simplesmente porque você quis. Amém, meu irmão?